Este ano decidimos fazer um vídeo diferente e como Easygesto se move de desafios lançámos um desafio a todos os nossos consultores e pessoas que trabalham aqui conosco na Easygesto da Quinta da Baloura um vídeo que vão ver já de seguida com os votos de boas festas. Fiquem para ver! Um Feliz Natal e um Boa Ano Novo! Zerresizodom Christovam inovim rockam! Merry Christmas and a Happy New Year! Zerresizodom Christovam inovim rockam! Zerresizodom Christovam inovim rockam! Soi Noel e bon ane! Good you loco nieto! Buon antauer Feliz Jan en Ovo e Tante Algorit! Cala Christusizena, quefquizizmenos torneo e tos! Vroger, Weihnachten unhaen nutliches newies diar! Este este van a nova gada! Feliz Navidad e próspero ano nuevo! Merry Kourisumasur Tushi Nankai Vesóveshionts e sejlivego novego rogo Muzi Vesuiz Es rastvã ein velgadã Es rastvã ein velgadã Es rastvã